Me abraça quando eu tive medo Me olha por trás dos meus defeitos E sente um toque seu Me faz acreditar que eu sou O amor que vale a pena se arriscar A certeza que ao meu lado é seu lugar Me fala que eu sou tudo o que você sonhou Que amanhã vai me amar muito mais que te amei Vai me olhar como sempre te olhei Que o tempo vai passar e nada vai mudar Que amanhã vai lembrar de tudo o que a gente fez Como se fosse a primeira vez Que o tempo vai passar e nada vai mudar Há momentos esplendorosos em nossa jornada por este mundo Aqueles raros momentos de lucidez Em que tudo parece certo E qualquer coisa é possível O amor que vale a pena se arriscar A certeza que ao meu lado é seu lugar Me fala que eu sou tudo o que você sonhou Que amanhã vai me amar muito mais que te amei Vai me olhar como sempre te amei Que o tempo vai passar e nada vai mudar Que amanhã vai lembrar de tudo o que a gente fez Como se fosse a primeira vez Que o tempo vai passar e nada vai mudar O nosso amor O nosso amor O nosso amor Amém